O amor foi a pedra que faltou Do alicerce da nação Esse amor és a pedra que sobrou Dessa nossa construção E o amor que os cantores cantam Não junta a família Não soma Não junta a família Filhos e filhas Contraindo trauma Sexo e drogas Fama e dinheiro Assunto principal Sexo e drogas Fama e dinheiro Notícias do jornal A juventude toda perdida Uma juventude A juventude pela polícia A juventude toda perdida A juventude toda perdida Uma juventude mal dirigida E mesmo protegida A juventude pela polícia Oagnos smelchar A juventude Lovers